Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tem muito conteúdo de moda por aqui, looks no provador, dicas de consultoria, looks reais, vídeos de comprinhas, muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo e compartilhe também com quem você sabe que gosta do nosso conteúdo porque assim você me ajuda bastante. E hoje, gente, vou começar mais uma semana de looks reais, segunda-feira, vou fazer entrega de t-shirts. Pra quem não sabe, gente, eu tenho uma loja de t-shirts no Instagram, tá aqui embaixo. A caixinha já está até ali na minha penteadeira e eu vou, é bem rapidinho que eu vou ter que ir com o Marcos porque hoje o David está trabalhando com essa blusinha de alça aqui. Essa blusa é tão antiga, gente. Quando eu comprei essa blusa aqui, eu devia ter, assim, uns 15 anos. E eu tenho até hoje e ela tem um material ótimo. Era uma loja que tinha aqui na minha cidade chamada MD. Já fechou tem muito tempo. Coloquei a minha saia de poá. Essa aqui é uma saia midi que eu amo, gente. Essa saia aqui, ela é maravilhosa. Eu recebi da loja New Chic. Amo essa saia. Eu acho que ela veste super bem. E hoje está um clima, assim, bem quente. Então, eu resolvi colocar uma saia. Mesmo que seja midi, mas eu acho mais fresquinho, né? E coloquei essa sandalinha aqui de pedras da Sonho dos Pés. Ela é linda, gente. Eu amo essa sandália. Eu acho ela muito estilosa. E coloquei também, gente, vocês já devem estar vendo aí, né? Minha novidade. Comprei essa bolsa aqui de onça, gente. Estou apaixonada nessa bolsa. Muito, muito linda. Ela tem esse detalhe aqui na parte da frente com o bolsinho. Ela ficou ótima, gente, pra usar com essa saia aqui. Porque eu fiz um mix de estampas de forma harmoniosa, né? Porque nós temos, tanto na saia como na bolsa, as cores similares. Que é uma dica aí muito interessante pra se você quer fazer mix de estampas. Não tem erro dessa forma. E você vai arrasar, com certeza. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, gente, com dicas pra você fazer mix de estampas. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês, que esse vídeo está muito interessante. Ela é da Schutz. E eu achei, gente, um ótimo investimento. Comprei na promoção agora, do final do ano. E eu amei. Eu achei que ficou muito estilosa. Coloquei hoje a minha coroinha, meu colarzinho básico. E a minha argola com, na parte de cima, um brinquinho de pérola bem basiquinho, como eu sempre estou. Então é esse, gente. O look da segunda-feira. Eu vou trazer uma pessoa aqui, que vai comigo, pra mostrar o look dela também. Pera aí. Oi, gente. Tudo bem com vocês? É Marcos no canal. Hoje eu vou mostrar meu look pra vocês. Ó, ele tem branco aqui. E azul escuro, bem aqui. E um pouquinho de vermelho aqui, um pouquinho de vermelho aqui. Meu short e minha sandália preta. E hoje foi meu look. Tchau, um beijo. Beijo. Tchau. Boa tarde. Hoje é terça-feira e eu estou aqui pra mostrar o meu look pra vocês. Eu estou indo com essa blusa aqui, com a manguinha comprida. Porque, gente, vocês acreditam que já está com o clima, assim, um pouco mais frio aqui? Não está fazendo frio, mas deu uma queda na temperatura. Então, como aqui a pessoa sente muito frio, eu já fui logo pegando essa blusa aqui, porque ela é uma blusa que tem a manguinha, mas não é muito quente. Então, dá pra um dia como hoje. E ela tem esse detalhe aqui na parte do punho com lastex. Tem lastex também aqui na cintura. Ela é toda aqui de lastex. Também na parte de trás. Ela tem esse decote bem quadrado, que eu acho lindo. A estampa dela é toda com florzinhas, com detalhe vermelhinho, tá vendo? É linda, muito romântica. Eu recebi da loja New Chic. Eu não sei se tem ainda pra vender. Mas se tiver, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dela. E se não tiver, eu sempre deixo das peças similares que eu encontro na internet. Eu procuro e deixo aqui embaixo pra vocês, pra facilitar. E aí, decidi colocar a minha calça. Essa calça aqui, Pantacur, da Zara. É uma calça jeans, muito estilosa. Como eu sempre estou querendo parecer um pouco mais alongada, Eu coloquei essa sandalinha nude aqui. Que ela é quase que do tom da minha pele. Então, ela dá essa sensação que a gente está mais alta. Vou hoje com essa bolsinha aqui da Colt. Porque ela é bem parecida com o tom da calça. E eu gosto de fazer esse efeito visual. Eu acho que fica muito bonito. Pré-brinco, eu coloquei meu brinquinho de argola. Minha perolinha pequenininha na parte de cima, como sempre. Coloquei a minha pandorinha também. E é esse, gente. O look de hoje aí, pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser. Oi, gente. Tudo bem? Hoje, quinta-feira. E eu estou aqui pra mostrar mais uma vez o meu look pra vocês. Coloquei aqui o meu cabelo pra cima, gente. Porque hoje tá calor. Faz frio e faz calor aqui nessa cidade, né? Vocês já perceberam isso. Eu moro na serra. Então, aqui o clima, assim, ele muda muito. E, geralmente, ele está mais fresco. Mas, hoje, esquentou um pouquinho. E aí, eu decidi colocar esse vestidinho aqui. Que é um vestido que eu comprei. Já tem muito tempo. Na Aquamar. Não sei se vocês conhecem. Essa loja, tem loja online. E esse vestido, ele é maravilhoso, gente. Ele tem estampa de abacaxi. Eu amo estampa de abacaxi. Eu acho lindo. Tem esse detalhe aqui com a alcinha. Que é estilo uma cordinha. Ele é todo listradinho, assim. Como vocês podem ver. Tem várias cores. E ele é dividido em camadas. Tem essa parte aqui com o elástico. E aí, tem aqui embaixo. Então, ele tem várias camadinhas, sabe? Eu acho que ele veste super bem. Vou com a minha sandalinha da Amaro. Essa aqui, super básica. Confortável. Que eu amo. Hoje, como eu vou rapidinho. É a ideal. Peguei ali essa bolsa aqui da Colt. Porque era mais fácil que tinha. E, como hoje eu não vou levar muita coisa. Eu achei que ficou ótimo pra usar junto. Coloquei o meu brinquinho de argola. Meu brinquinho de pérola na parte de cima. Minha pandorinha também. Que está sempre aqui. E é esse, gente. O look de hoje aí pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E eu estou, gente, com um look bem basiquinho. Hoje, com essa blusa aqui. Que eu comprei na Renner. Já tem um tempo que eu comprei essa blusa, gente. Só que hoje é a primeira vez que eu estou usando. E eu estava aqui olhando e pensando se eu peguei o tamanho certo. Porque quando ela chegou, eu nem experimentei, sabe? E eu achei que ela ficou, assim, bem folgadinha. Não sei. Pra usar, assim, com saia de cintura alta e com calça de cintura alta, eu gosto dela um pouco mais ajustada. Mas, já tirei a etiqueta. Não tem mais jeito. Vou ter que ficar com ela. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já viram na Renner. Ela é com aquele algodão peruano. Pima. E, olhem só, gente. Ela é mais compridinha na manga. Eu gostei. Eu achei que ficou diferente das que eu tenho. Eu tenho o decote V, que ajuda a alongar. Ela está parecendo branca aí. Mas, ela é um off. Não é branca, branquinha, não. E aí, eu decidi colocar essa saia aqui. Uma saia que eu amo, gente. Eu comprei quando eu viajei pra Petrópolis. Já tem muito tempo. Mas, é uma saia, assim, tem algumas roupas que a gente tem. Que a gente tem, assim, uma lembrança boa, né? E essa saia aqui é uma dessas que eu sempre, quando eu uso, eu tenho, assim, uma sensação muito boa. Porque foi uma viagem muito legal. Ela tem esse detalhe aqui. Com a costela de Adão. Que vocês sabem, né? Que eu amo. Que fica ali na minha penteadeira. Eu amo essa planta. Eu acho ela linda. Muito moderna também. E aí, eu coloquei essa sandalinha aqui da Amaro. Super fresquinha. Que eu tenho usado muito. É uma sandália, assim, fácil de colocar, sabe? A parte de cima é um elástico. Então, é só enfiar no pé e sair correndo. Porque a pessoa aqui tá sempre correndo, né? E aí, decidi colocar a minha bolsinha hoje da Arezzo. Essa aqui. Desci ela aqui pra mostrar melhor, gente. Porque eu achei que as cores, elas conversaram aqui na parte da saia. Decidi colocar hoje a minha gravatinha de pélula. Eu achei que ela ficou aqui ótima pra usar com essa blusa que tem esse decote V. E coloquei o meu brinquinho de argola e de pélula. Porque ele é bem delicado. Então, ele conversa com o colar. Gente, é esse o look de hoje. Não esqueci nada? Ah, esqueci. Pandorinha aqui também, como sempre. Até amanhã, se Deus quiser. Estou indo no Rio. Vou lá, gente. Porque eu comprei um anel no site da Pandora. E o anel ficou enorme pra mim. Apesar de eu ter usado lá a descrição deles. Mas não deu certo. E o único lugar que tem é lá. E eu já tentei trocar pelo site também. Só que não tem. E eu estou com medo de passar o prazo de 30 dias que eu tenho. Então, eu vou aproveitar. Já tenho que ir mesmo gravar. Vou lá. Vou gravar. Vou voltar hoje mesmo. Eu decidi colocar essa blusa aqui. Que a minha sogra, ela falou que fez pra ela. Mas acabou que não deu. E aí, ela pergunta se eu queria ficar com ela. E é lógico, né, gente? Que eu falei que eu queria. Olhem só que linda ela é. De crochê, minha sogra. Aceitem encomendas por falar nisso. Eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição do vídeo pra vocês. O Instagram dela. É só entrar em contato. Ela é com esse modelo aqui. Sem a manguinha. Fica ajustadinha, né? No corpo. Tem esse detalhe aqui. Na parte de baixo. Com um ponto diferente, né? Mas dá pra usar tranquilo. Gente, não fica parecendo sutiã nem nada. Tá vendo? Achei esse detalhe aqui da golinha bem alta. Muito lindo. E aí, eu decidi colocar com a minha calça da Amaro. Essa aqui, que todo mundo acha que ela é azul. Mas, gente, ela é verde. Ela é um tom de verde bem escuro. Não dá pra ver a real cor aqui mesmo. Eu tava percebendo isso. Ela veste super bem. Tem um tecido ótimo e muito confortável. Tem essa amarração aqui na cintura. Que eu acho que traz um toque muito especial. Eu amo. Preguinhas aqui também nas laterais. Coloquei a minha sandália nova. Vou estrear hoje. Essa aqui, da Sonho dos Pés. Olhem só que linda, gente. Ela tem um detalhe na parte de cima. Estilo soft. Eu já até falei desse modelo de sandália. Que está super em alta agora. Ela tem um salto ótimo. Eu amei esse salto. Achei lindo. E ela é da Sonho dos Pés. Muito confortável. Eu quis comprar dessa marca. Porque eu tenho uma nude. Que vocês já viram por aqui, né? Que ela combina com tudo. E agora, eu tenho essa pretinha aqui também. Que eu estava sentindo falta. Porque eu tenho uma preta. Mas ela é com salto alto. Então, assim, gente. Não tem condições de eu sair com ela. Pra gravar looks. Coloquei a minha bolsinha. Essa aqui, da Anacapri. Que eu amo, gente. Combina com tudo. Eu achei que ela fez um link muito interessante com a blusa. Porque é do mesmo tom. E coloquei o meu brinquinho de flor hoje. Esse brinquinho aqui. Que é super lindo. Com a minha pandorinha. Que eu amo. E é esse, gente. O look de hoje aí pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E aqui eu já vou me despedir de vocês. Porque amanhã provavelmente não vão sair. Então, eu desejo uma semana abençoada. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Uma excelente semana. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Clique também no gostei. Porque me ajuda na divulgação do vídeo e do canal. E compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Um beijo muito grande. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.